Salve, salve rapaziada, começando mais vídeozões do canal Cheque de FM Vlog Galera, o caminhão finalmente ficou pronto a parte de pintura, graças a Deus ficou top Ficou melhor do que eu esperava até, porque eu achei que a parte preta não ia ficar tão bonita Ficou bonita demais no baú, olha lá, você tá doido hein, o carro ficou bonito demais galera Nós começamos as partes de montagem aqui, vamos tá montando ele agora Muita coisa vai ficar pra volta, que eu tenho que viajar A interna dele, vou mandar fazer toda de novo Acessório, vou montar tudo na volta, a única coisa que eu vou montar por agora é as buzinas Porque tem uns buracos dela ali Vou montar a parte de filtro aqui agora, ele tá colocando a borracha de porta Coloquei esses negocinhos aqui, olha como é que ficou bonito o motorzão A parte aqui do cofre dele, ficou bonito demais Ficou muito bonito Graças a Deus o caminhãozinho tá ficando igual era num sonho Olha a lata galera, como é que ficou É um alaranjado do Scania Jacaré Olha o Leandro aí, ó, desembolando ali Olha aí como é que ficou o bozão dele Ficou show, então estamos desembolando ele aqui Nós temos que mexer nosso alho ali ainda, muita coisa pra fazer, mas vai dar certo Só ter fé que Deus tem um plano, né Bora montar aqui que amanhã nós já vai pro trecho Rapaziada, ó o painelzinho como é que ficou top, viu Chuva caindo lá fora e nós aqui dentro trampando, né Se eu não fazer, eu não tenho quem faz pra mim, então eu tenho que desembolar Tô aqui desembolando aqui o cinto do caminhão aqui Pra gente poder montar a interna dele, tá chovendo E eu tô montando a interna dele aqui enquanto a chuva cai lá Amanhã eu tenho que pôr esse caminhão na pista pra viajar e não tem o que fazer O painelzinho ficou lindo, galera, lindo demais, ficou muito top Aí depois quando a chuva passar eu vou filmar lá fora pra vocês Já montei a grade, montei as balizas, montei o símbolo Lá aos pouquinhos lá vai ficando do jeito que a gente gosta Muito trampo, ó, falta montar a interna toda, mas aqui eu só vou pôr o cinto e os bancos e viajar Não tem o que fazer Aí galera, tamo botando o para-choque Até soldar, que é um treino que eu fiz uma vez, eu tô soldando dentro do matão A coisa pior que o homem tá fazendo aqui, ó, que é a solda Soldar, que é um treino que eu nunca fiz e não mexo com lixadeira A lixadeira é a coisa mais simples aqui, né, ele não mexe Isso aqui, ó, né, fora de sério Agora, tamo na lida ali, ó Mas na precisão faz o que? É Tem isso, né Aquele lá ficou mais baixo O de lá Mas é pouca coisa, um centímetro Botar o para-choque no lugar Rapaziada, finalmente a pintura do laranjinha ficou pronta Comecei a montar ele aí, vocês viram Coloquei o farol A gradinha Os friozinhos da grade, a placa Coloquei as bolizinhas aqui As bolizinhas curtinhas Igual tinha antigamente Montei a seta O retrovisor, tem que mostrar, né Tomatão das pães de uma manga Retrovisor, tomatão, tô zoando essa sirene aqui, ó Que é a originalzinha, né Nem conhece luz de LED Disse que essa aí, ela não viu luz de LED na época dela, não, né Nunca viu, velho Nunca viu um LED na vida, tá vendo agora? Ela assustou, olha que... Quando colocou um LED ali, olha lá, que que é isso? Montamos as lanternas em original Isso aí é o Zezé que me deu Isso aí não acha de jeito nenhum, rapaziada Isso aí é um achado Isso aí foi o Zezé que me deu Colocamos as bolizinhas, mas não ligamos Que eu vou ligar ela agora com o El Ligar as com válvula de meia Colocou os limpadores de parabrisas, o retrovisor A seta Coloquei só o primeiro degrau aqui, só pra nós andar no caminhão Montamos a maçaneta Não sei se o caminhão tá trancado Tá aberto Montamos a maçaneta Forração não vou fazer agora Porque vamos fazer novo Um capoteiro O painel, vocês viram, que eu tinha montado aí? O painelzinho O painelzinho ficou bonito demais, tá pintadinho Olha aí, o painelzinho Montadinho Tá empoeirado já Aí tudo no detalhe Tem até que a plaquetinha aqui original usa o cinto de segurança Tá ali guardado Nós vamos colocar também Acho que a gente vai dar um corte nesse teto aí É, nós vamos cortar o teto aqui Pra colocar o climatizador Forra aí, senão nós não aguenta o calor Fazer a forração toda de novo Colocamos o banco, o cinto E o caminhãozinho vai massa Ah, e outra coisa Se nós não mexer, é o assoalho, né? O assoalho aqui, pô Não deu tempo de tirar Nós vamos ver se nós mexemos Correria demais Papou o caminhão pra rodar Mas o que deu pra fazer Nós estamos fazendo aí Vamos mexer aos poucos O painelzinho como é que ficou brilhando Olha O cara é bom, né, tu mano? Conheço Tu é meio doidinho Doidinho Que agora você não pode adiantar dinheiro Adiantou dinheiro Sumiu o ônibus Ele vai, só volta a hora que tiver Outro serviço Outro serviço Mas a pintura ficou topo, galera Ficou bom demais Brilhando pra danar Tá empoeirado já, né? Olha aí, colocamos a setinha do lado de cá novinha Boa degrauzinho Esse de Brum aqui, ó Foi novo As borrachinhas Essa aqui ficou até me mastigado Essa aqui que colocou As borrachinhas A borracha de porta nova Agora, ó Vou montar, vou montar As lamas Tá tudo lá guardado Vamos pôr as lamas Tem que pôr aqui Ralador de queijo Aqui em cima Vou tirar os faróis Pra pintar aí por dentro Tem ferrojado lá Tirar pra pintar Porque o bicho tem que vir no padrão, né? Olha como é que ele ficou bonitinho, galera Ficou bonitinho demais Aí eu vou colocar Se não Se ele tivesse tampado aqui, ó Eu nem ia pôr que ele suporte mais, não Eu ia deixar lisinho Mas como ele não tampou Eu vou pôr ele Eu ia deixar ele sem o suporte Aí eu vou colocar ele Colocar o símbolo aqui, ó Oi Vou colocar aquele símbolo aqui Que tá ali guardado também E lá em cima agora Pra finalizar Vai vir um climatizador Vou pegar o soprador aqui Pra arrancar esse resto do adesivo de FM Aqui Pensa no adesivo que dá trabalho de arrancar De qualidade Os meninos lá de FM Tá de parabéns Pra arrancar dá trabalho Pegar um soprador aqui, ó Já tô com o novo ali Pra colocar de volta, né Tem que andar representando a casa E vamos Tá montando aí, galera Acabou de montar o caminhão E graças a Deus Achei que eu ia conseguir pintar Esse caminhão esse ano Graças a Deus conseguimos E tá ficando bonitinho, viu Aí eu vou arrancar ali agora Vou pôr as lanterninhas lá em cima Também achei aquelas Vou pegar pra vocês verem O original também Pra colocar ali Que eu não vou pôr nada moderno Vou colocar da antiga Pra deixar de época Eu falei com vocês A ideia é deixar mais original possível Mas no estilo Frentinha baixa Bigodinho LED Mas no estilo que tem que ser De repente, quem sabe Chega a placa preta pra ele Ah é, né Deixei pra coleção, né Combinando com o baú A placa quando é preta Não, mas pra deixar originalzinho Tem que ter Os eixos não podiam ter trocado O pneu tem que ser 900 É 100% original Tomatão Mas nós vamos montar ela aí A galera Deu maior força aí Comentando pra danar E outra coisa Ela ensina também Não vai ficar ali não Aquela quina Ah é, né Nós vamos arrumar aquela quina lá Ela vai vazar Enfeiou o baú, né Agora que o baú ficou bonito Então enfeiou Vamos colocar o faixamento Desse estilo aqui Eu coloquei no caminhão Tomatão Na época, né Vai ser esse mesmo estilo Aqui o faixamento E vou pintar aqui de prato Igual tá aqui, ó Pintar de prato Aqui, aqui O baú vai ficar Desse estilo aí A ideia é O mesmo padrãozinho, né Tomatão? Mesmo padrão Isolamos aqui o meu também E vai ficar massa Ficar top Vou pôr o foguinho de novo também Tá tudo guardado Montando aos pouquinhos Aí vai ficar massa O caminhãozinho Rapaziada Pensa no adesivo Que tá dando trampo De arrancar Você tá doido Tomatão tá Esquentando ali Eu tô rapando Senão não sai não O bicho dá trampo demais Você é louco Pode desligar Começa a ligar assim Eu vou rapar Ele aqui agora Galera Sofrendo aí, mano? Mexendo as ferramentas Aí sim Rapaziada Hoje Acabar de mexer Com umas coisinhas Um laranjinho Pra chegar no lugar Vou limpar esses vidros Os vidros Tá tudo sujo Vou passar um bombril Nesse tudo Pra ficar clarinho Vou colocar as lanterrinhas Do baú ali em cima Tá faltando Como eu falei Que vocês querem É de época também Vou tá mostrando pra vocês Colocar o adesivo Do GFM Da casa mais badalada Do Brasil Vou botar ele aqui Pra ficar de quina Cortar ele Pra ficar do jeito Que tem que ser Carimbar a nave E colocar ele E rapaziada Essa lanterninha Que eu vou pôr É da mesma que tinha antes Essa aqui É dessa aqui Só que só tem um detalhe Essa lanterninha aqui Deve ser mais velha Que eu Isso aqui não acha mais não Isso aqui é de ferro Ela é de ferro Isso aqui não acha Nem pra comprar mais Antigamente você achava Agora só vem de plástico Mas é de ferro Eu vou botar lá em cima Ficar padrão original Que era da época Isso é só de época Colocar com os ledzinhos Laranja Do jeito que eu gosto Pra ficar top Fechou E vamos dar início aqui Os procedimentos aqui Do carrão Aqui galera Passar um bombrilzinho Tira tudo Só no pão arranhado Isso aqui é cola Isso aqui vai ser meu Isso aqui tem cola De mania estranha Passar um bombril aqui E vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Fechou? Muito sujo Muita cola Muita sujeira Eu posso ouvir clarinho Se eu meter uma película Aqui eu vou colocar Que ela naturalzinha Que ela bem clarinha Então espelhadão Só nas laterais Aí rapaziada Foca nesse adesivo aqui Último dono Esse aqui é dos meninos Aqui de BH Aqui da Loucaça Vamos colar Adesivão de FM Esse vidro aqui Já deu um grazão Tá igual aquário Aquilo ali também E falta os outros Mas vai ficar filé Colar adesivão ali Esperar o bar Para tocar a música Tocando a Mariana Mendonça Ali vai dar direito Desautorais Colar o GFM Aqui e mostro pra vocês Já já Aqui rapaziada Coloquei o adesivão GFM Já coloquei a lanterninha Lá um lado Olha como é que destaca Porque ela é cromadinha E o bal é pretão Destaca demais O carro da pamã Tá passando ali Eu peguei logo Foi um bingau de milho É o tomatão Desembola nem tomatão Só se você não quiser Vou engordar mais 10kg aqui Ali ó Coloquei um lado Vamos colocar o outro Tá dando trampo tá Mas ficou bonitinho Quando eu pulei Essas colunas Vai ficar top Meter um adesivão Aqui na frente Aqui do baú O trem vai ficar no estilo E quem tá brilhando É ele Ficou bonito demais Você tá doido Último dono Você falou Último dono é Não mas eu filmei aqui Acho que é filmei Último dono É o último dono E o outro é Você viu Tem a tabela FIP Esse aqui é acima da FIP Acima da FIP Você viu É acima da FIP Quem tá brilhando é ele Você é louco Graças a Deus E o balzão preto Nós ficamos em dúvida O balzão ficou de origem Tu mata Ficou 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 Eu mesmo falei Que não ia combinar Mostrei Destacou A cabinha Realça demais A cabinha Ficou 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 Rapazada Tem algum inscrito Que comentou Nossa Gavetão Cromado Feio demais Tá matando O caminhão Fizemos Maniquequim Que me ajeitou Ela Tirou do caminhão Dei Me deu Ela Dei Ele um Café Uma gavetão Nós vamos Pintar ela De preto Brilhante Abre Aqui Forra Ela toda Por dentro Meteu Um LED Que vai ser Essa aqui Agora Fazer uma Prateleira Com as Gavetinhas Eu acho Que eu não Vou ter Coragem De vender Esse caminhão Não Tanto Que nós Tão Ajeitando Né Tomate Pra ficar No grau Olha que Tranca Bonitinha Ela tem Até chave Tem que Até ver Onde que Pôs A chave Dela Olha aí E galera O padrãozinho Que ficou Consegui Colocar Pra acender Agora Coloquei Pra acender As de cima Aqui também E aí As originalzinhas O trem Ficou Diferente Tchau Essas Aqui Dão Charme Na Cabininha Você É Louco É O padrãozinho Só Aí Coloquei As de lá E destacou Que o pau É preto Elas cromadinhas Olha lá Como é Que destaca Galera Falta Muito Trem Pra montar Muito Trem Pra ficar Pronto Mas Tem que Respeitar O bichinho Ficou Bonito Olha Aí Limpei Os vidros Dele Passei Um Um Bombio Passei Um Um Tine Também Colocou Adesivão De FM Vou Bolar Um Adesivão Bem Doido Pra pôr Desse lado Aqui Do lado De lá As lanterninhas Liguei Vamos dar uma Polida Agora No quadro Do baú Esse lado Esse baú Já é Polido Poliu O outro Lado Arrancar Os números De telefone E as lanterninhas Acendeu Em cima Tá no Ledzinho Mas ali Não dá Nem pros Guarda Ver O negócio É não se Incomodar Galera Não tendo incomodação Cê tá doido E o laranjinha Tá brilhando demais Quero ver Quanto polir Manter Na cera De canaúba Direto Agora Passar Uma cera Nele O carro Tá ficando Massa Viu Como se diz No sonho Era assim Olha lá Aquela Aquina Tem que arrumar Nosso Porquinho Lá vai Ficando No estilo Você tá doido E o que eu falei Que vocês Aqui Só metade Daqui Pra baixo Tá polido Dali Pra cima Não tá polido Não Polir As restando As laterais Pintar O quadro De trás De prata E aos pouquinhos Vai ficando Do jeito Que tem que ser No padrão Tomatão Tá aí Também Nós tava testando Ali o polimento Nas rodas De alumínio Lido Passei Um produtinho Aqui Só pra ver Mesmo Brilhou Pra dar Não Revemente Nós vamos Dar um Grau Nesses Perfil Nesses Trim Tudo Polir Tudo Pra ficar Filé 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 Filé